É realmente, você se recuperou muito rápido É, eu achei que ia demorar mais pra dor sair, mas a dor já passou já É realmente, ontem você tava com uma mó dor na sua lataria e hoje você já tá aí, todo novinho Ah, tá bem, eu tenho que agradecer os remédios que o Smoke me deu Tá aí, ó, mais um... 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 tá aí, mais um ponto que você é velho Ah, Cruz, eu já tô cansado dessas suas piadas Mas isso nem é piada ser uma coinha, é só um apelido pra você É, eu sei que é apelido E os outros dois ali? Ai, meu Deus Sinceramente, qual é o sentido da gente continuar a correr? Ah, sei lá, não sei Olha que estranho, isso é uma coinha, os dois mais uma vez fizeram as pazes Fizeram as pazes não, estão se perguntando ali porque eles ainda correm Ah, a gente corre porque a gente gosta Ah, e eu só tô correndo aqui só por obrigação É, daqui a pouco o Daniel chega aí e você tem que aproveitar ao máximo essa temporada Será que eu vou correr na primeira corrida da temporada do ano que vem? Isso a gente não sabe Ah, é, Cruz, o que você fez ontem? Ah, ontem não O que eu fiz anteontem? É, é, é O que você fez anteontem? E? O que você fez anteontem? Você saiu toda apressada Falando que ia matar alguém Ah, porque eu descobri quem é que foi Que te sabotou Peraí, não foi um acidente aquilo? Um acidente sim, mas eu sei muito bem quem é que fez isso E quem foi? Hum, quem você acha? Ó, escuta aqui Ramirez, eu acho que é um absurdo você chegar aqui na minha sede já me dando uma voadora Hã, você merecia mais Mas você pode me falar o que eu fiz de errado? Você sabe muito bem o que você fez de errado Olha, eu vou sair daqui porque essa briga aqui não é minha não E Jackson vai se resolver com a Ramirez aí Vai, me fala logo o que você veio aqui fazer na minha sede Por acaso foi você que trocou os pneus do seu maconho para ele ter capotado? Eu ter feito ele capotado? Eu fiquei com raiva dele ter capotado Estragou minha corrida Ficou mais de 10 minutos parado a corrida Eu fiquei todo labravo Só uma volta, só uma volta para terminar a corrida Eu estava em 15º Como é que eu ia sair daqueles bandos de carros lá que não saiam? Nem de 200 por hora E também para mim é um insulto você chegar aqui me dando uma voadora E me criminando, falando que fui eu que troquei os pneus Mas é com certeza que foi você A Copa Pissão já falou comigo e ela não sabe de nada o que aconteceu Já falaram uma teoria Mas essa teoria foi descartada Falando que foi culpa do Luigi por ter colocado a gasolina E o maconho saiu na hora que ele estava terminando A gasolina pegou no pneu e pegou fogo Ah, mas também a Copa Pissão é burra de acreditar numa coisa dessas Fala isso daí para ela que você é demitido na hora Você vai ser substituído Se bobear até para um estocar Eu, Jackson Store Chegando até 350 Você é substituído por um estocar V2 Ah, Cruz, me poupa Sai daqui Eu já falei Não fui eu que fiz aquilo lá com o maconho Se você acha que fui eu Então fala Você não tem nenhuma prova falando que fui eu Eu vou atrás das provas Mas eu sei realmente que foi você, Jackson Espera aí, Cruz Você está me dizendo que você foi Lá na sede do Jackson Store Para tirar sua limpo Perguntando se foi ele que trocou meus pneus Para eu ter capotado É claro que sim Ele é o mais com capacidade de fazer essas coisas aí com você Ah, pô, Cruz Você não precisa ficar julgando os caras Sem saber se foram eles realmente Você está do lado do Jackson? Não, eu não estou do lado dele Eu estou falando que não sei se foi realmente ele Sim, pode ter sido ele Mas eu nem sei se pode ter sido ele Maconho, se realmente foi ele Você deveria processar ele Falar para copo pistão É, você deveria falar isso É, o problema, gente Que a gente não tem provas Mas eu acho que foi ele realmente que fez isso Se alguma hora foi realmente que Foi ele que fez isso daí comigo Eu acho que a única prova já era Aqueles pneus que pegaram fogo Pode ter tido alguma digital Dos pneus E como os pneus pegaram fogo E já foram jogados fora faz um tempo Então É meio improvável Que a gente tenha alguma prova Contra o Jackson É, o Maconho tem um belo ponto Verdade Então Cruz aceita Que a gente não tem nenhuma prova Para ir incriminar o Jackson E se mesmo Teria ter sido ele Eu nem sei o que eu faria Se te vier é ir lá E dar uma porrada nele A Cruz Eu odeio o Storm Com todo o ódio Das minhas peças Mas Eu não sou capaz De chegar perto dele E começar Uma briga com ele Mas eu já vi você fazendo Briga com outros pilotos Por exemplo O Corredor 80 Na temporada de 2020 O Rex Eu não sei falar o sobrenome dele direito Porque o sobrenome dele é mó Estranho de falar Lembra? Ele te deu Uma empurradinha Na curva E você foi lá E mandou até ele tomar No negócio Ah Cruz Hoje os tempos mudaram Eu não sou mais aquele Macuin Na verdade você ainda É aquele Macuin Se eu bobear você Ainda é o Macuin de 2005 É aquele arrogante Ó Eu tenho que admitir Eu sou um pouquinho arrogante Mas eu não sou tudo Aquilo lá que vocês pensam Enfim gente Vocês vão continuar Falando aí Vocês querem treinar Vambora A gente precisa treinar um pouco Eu já tô Já tô até engordando De ficar o tempo todo ali parada Vamos Fazer o que né Ai ai Então a Cruz tá achando Que foi o Jackson Se em algum caso Poderia ter sido ele Eu acho melhor a Copa Pistão Olhar as câmeras Dos box Dos corredores Na verdade eu tenho Essa opção Você tem essa opção Sim eu Como eu Narro as corridas Agora De agora em diante Até aqueles dois Voltarem das férias Eu tenho acesso Às câmeras Deixa eu analisar aqui Mas como é que você Tem acesso às câmeras aí Ah eu tenho uma senha Eu posso entrar no aplicativo Aí eu posso botar O código E aí eu posso olhar Olha aí no box Do Macuin Aí pra ver se Tinha um carro preto Trocando os pneus Ai Ai vambora Não aguento mais Ficar aqui parado Vambora pessoal É só esperar alguém Dar a largada Ah então deixa que eu dou Um, dois, três Já Você pelo menos Podia ter avisado Né Cruz Bom já que ela já foi Então vambora Ai vambora Bob Esponja Da Deep Web Já falei pra vocês Mil vezes Eu não sou Bob Esponja Da Deep Web Pelo amor de Deus Para com essas piadas Aí mó chato Tá agora Olha na câmera A 5 Eu tô olhando Peraí, peraí Volta, volta Eu vi alguma coisa Se mexendo ali Ai fácil, fácil Também Cruz Só foi só uma volta E você já falou Já bem na hora Que a gente tava distraído Ah, quem manda vocês Serem um bando de distraído Ah, eu não sou distraído não Eles que são distraídos Ai, de novo a gente perde A gente é uma dupla Dos perdedores Agora dá um zoom ali Ok Ai, eu não acredito Você achou o mate? O mate achou o que? Aí Smoke Atenção Os quatro Aqui agora Vamos lá pessoal Parece que o mate Achou alguma coisa Bem, eu chamei vocês quatro aqui Porque como o mate Tem acesso às câmeras Da Copa Pistão Já que ele é Ouvi somente Por enquanto O narrador das corridas Ele achou uma coisa Uma coisa interessante aqui Mate Mostra aí pra eles Muda a câmera aí Ok Vai Laura Tragar logo esses pneus Ah Jackson Eu não quero participar disso Não Você vai fazer o que eu tô mandando Ou você tá demitido Você não manda em mim Ixi Ele só troca os pneus Tá Ai Eu juro se acontecer alguma coisa Com o McQueen Você vai ver Não acontecer nada não Ele só vai ter uma pequena surpresa Nos Pits Ai, se você diz Deixa eu levar esses pneus É McQueen Eu acho que hoje Você não vai sair dos Pits Ai, eu não tô acreditando Foi realmente o Jackson Aquele filho de Maripondas Ai Ai Calma McQueen Não fica assim não O Jackson Poderia ter me matado Ai Eu 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 McQueen Onde é que você vai Nossa Brian Você viu Foi o Jackson Esse tempo todo E a Laura Ainda participou disso Nossa Eu confiava nela Eu achava ela bonita Que isso cara Você é casado Não Eu tô brincando Ai Eu Eu Não sei o que eu faço Com o Jackson Aquele Maldito Seu McQueen Eu sei que é bom tirar a raiva Mas acho que agora Não é uma boa ideia não Você viu o que ele fez Ele trocou meus pneus Ele com certeza botou Algum pneu inflamável Com o quanto O Guido pegou Ele poderia ter Ele poderia ter me matado Naquela hora Ai Eu acho que ele nem sabia Que isso poderia ter acontecido A Cruz Um tempinho atrás Você tava querendo matar o Jackson É mas agora Depois disso daí Agora eu quero realmente matá-lo Ai Eu não sei mais o que eu faço Ai Com licença A Cruz Eu preciso tirar essa raiva Por que você tinha que Gusper essa terra na minha cara Ai Depois dessa Eu nunca mais acredito Eu acredito Nenhuma palavra do Jackson É se bobear Essa notícia Pode ficar mais famosa Do que O que aconteceu hoje O que aconteceu hoje Hoje é Dia 11 de setembro Foi o Foi o dia que Aquele avião bateu Ah Que tristeza Bem Vamos deixar o Makutira raiva E vamos continuar Vendo os dados aqui Ok Smoke Hum Vendo os dados aqui Vendo os dados aqui